Beleza, Johnny? Depois você é. Ah, tá, claro, claro, tranquilo. É, você é... Depois do Johnny. Beleza. E, Mina, é a sua última chance. Você vai querer se apresentar com eles hoje? É claro que eu quero, mas eu tenho tanto medo. Eu entendo. Mas você sabe como se lembrar disso? Ah, não. Começa a cantar. Faz o que gosta, que vai fazer bem. Vai perder o medo porque já vai estar cantando, tá certo? É... Olha, você gosta de cantar. Me diz, você gosta mesmo. É claro que eu...